Olá, o meu nome é Fidalgo e o objetivo deste canal é trazer de forma simples e rápida o conhecimento de grandes autores e oradores. Hoje, trazemos aqui o livro The Way of a Superior Man by David Deida. Espero que gostem e até já! Ao contrário do que acaba nos três unidades, este livro não é apenas dedicado a homens. Mas sim, um ser superior, sabermos melhorar intrinsecamente. Então, vamos passar para a primeira grande ideia do livro. A primeira grande ideia do livro é, se não estás a fazer agora o necessário para evoluir, então provavelmente nunca o irás fazer. E, conforme a analogia sobre este primeiro ponto, vou-vos descrever uma breve história. Bem, como eu referi em vídeos anteriores, eu cresci em Cabo Verde, um país com um nível de pobreza elevado, pode-se assim dizer, onde reina a escassez. A escassez de água, a escassez de produtos naturais, a escassez de matérias preciosas, a escassez de oportunidade. E isto deve-se ao facto que o Cabo Verde ser um país em recuperação e em reestruturação. Então, basicamente, eu cresci aqui, na cidade da Praia, onde passei os meus primeiros anos da minha infância. E tinha sempre, na minha mente, ideia de o que é que eu poderia fazer para evoluir, para sair de um patamar de estagnação. Então, tive a primeira grande conversa com os meus pais, dizendo-lhes que eu, infelizmente, não conseguiria fazer tudo o que eu queria naquela altura. Estudar, fazer junto, fazer teatro, montar contadores. Eu tinha muitas ideias do que eu queria fazer e sentia-me um pouco preso aqui. Então, eu decidi ir ter uma conversa muito séria com o meu pai, aos 10 anos, e dizer-lhe que eu tinha a sensação de que, assim que eu fosse para outro país, ou que tivesse a oportunidade de ir para outro país, iria poder fazer tudo. Iria ter tempo para fazer tudo. Então, que iria esperar até esse momento, para começar a fazer tudo o que eu realmente queria. E foi assim que eu passei os meus primeiros 14 a 15 anos aqui em Cabo Verde. Com a ideia de que iria ter o momento certo, para começar a fazer tudo o que queria. Então, aos 15 anos, pedi ao meu pai e à minha mãe que me autorizassem a poder sair do país e a ir para Portugal. E foi assim que eu comecei a minha aventura de estudar e trabalhar em Portugal. Mas esta utopia de ter tempo para tudo e de ter um momento inicial para começar, foi apercebida logo aos meus 15 para 16 anos. Porque assim que eu cheguei a Portugal, parei-me com os tempos mais difíceis da minha vida. Pois passei a não ter tempo para nada. Acordava às 6, preparava-me para ir para a escola. Às 8 começava as aulas, terminava às 5 da tarde. Às 6 e meia estava no tratamento para fazer júlio. Às 8 e meia saia, ia a correr para casa. E às 9 horas, estava a estudar e a fazer os deveres para o dia seguinte. E, pouco tempo depois, também comecei a trabalhar, sexta, sábado e domingo. Então, comecei a estar num ciclo onde não tinha tempo para tudo. Mas eu descansei a minha mente e disse, não, não te preocupes. Assim que terminar a licenciatura, terminar a minha pós-graduação, eu vou começar a fazer tudo o que até este momento eu não pude fazer. Vou ser um menino muito bem comportado, vou-me organizar muito bem, vou trabalhar, vou juntar o meu dinheiro. E, assim que eu terminar a minha pós-graduação, vou sim começar a ter tempo para tudo. Bom, e, entretanto, cheguei aos 21 anos e ia fazer uma retrospectiva, apercebindo do que é que se estava a passar, e acho que até este momento já todos perceberam o que é que eu quero transmitir com esta breve história, é que, se eu, aos 21 anos, não tivesse tido a oportunidade de ler este livro, não teria sido feito o clique e a mudança de chip para poder ver de forma clara o que é que se estava a passar. E, caso contrário, se este livro não tivesse atravessado na minha vida num momento certo, eu estaria num ciclo, o ciclo de estar em um momento preso e esperar para o momento ideal. Estar no trabalho hoje e aguardar por um trabalho que me dê mais tempo para fazer coisas. Esperar por um trabalho que me dê mais dinheiro para poder começar a poupar para investir no meu emprego. E este conceito é que é transmitido na primeira ideia do livro. E a primeira do livro corta pela raiz esta ideia de esperar. Então, dá-nos uma mensagem clara, clara de para, para agora, para hoje, de pensar que vais ter o momento ideal para começar. Se não estás a fazer o que pretendes, o que é necessário para atingir o objetivo futuro, hoje, se não estás a fazer hoje, provavelmente nunca o irás fazer. Assim, podemos avançar para a segunda grande ideia do livro. Não percas tempo com tarefas e deveres que não agregam valor ao teu objetivo final. O que é que isto quer dizer? Fazendo uma pequena analogia, muito rapidamente, com aquilo que nos é descrito do livro, eu costumava-me preparar. Acordo de manhã, faço um todo list das tarefas que tenho para fazer, muito rapidamente, no telemóvel, arrumo o meu quarto, organizo os meus apontamentos de A a Z, estudo o que é que eu irei fazer no meu trabalho durante a semana, as coisas que podem ser implementadas, vou varrer a casa, vou limpar o meu quarto, e só depois é que sempre, no passado, uma hora ou duas, para começar o meu trabalho. Ou seja, eu agreguei tarefas que, a princípio, dão-nos a ideia de que são fundamentais, mas simplesmente vão destruir o nosso willpower. Pode ser ideia para outro vídeo. E, ao destruir esse nosso willpower, acabamos por estar cansados no momento de criar, de fazer algo que realmente agrega valor ao nosso objetivo final. Então, certifica-te de organizar o teu dia e começar o teu dia excluindo as tarefas inúteis, ou que, a princípio, não agregam valor direto a ti mesmo. Terceira grande ideia do livro, não ter aversão à mudança. Ser imune à mudança significa que temos a capacidade de nos adaptarmos rapidamente a qualquer obstáculo que nos aparece à frente. Isto é algo que se constrói. Eu construí a capacidade de ser imune à mudança em várias etapas da minha vida e eu traço-as assim. Tendo a minha primeira ideia de sair do país, tendo-me federado num desporto e indo ao máximo do que eu poderia fazer com os recursos que tinha, a tentar-me profissionalizar sempre, depois, a superar adversidades e obstáculos que foram surgindo nessa fase da minha vida, a tentar terminar a universidade o mais rápido possível, mantendo o foco, sem perder nenhuma disciplina. E essas etapas foram construindo esta capacidade, porque isto não nasce simplesmente connosco. Eu lembro-me, muito novo, de ter sempre o pensamento se os meus pais perderem o trabalho, será que eu vou passar fome? E depois, posteriormente, e se eu perder o meu trabalho, como é que vai acontecer? E se eu perder um ente querido, alguém que esteve sempre ao meu lado, como é que vai ser a minha vida daí para a frente? Eram momentos que eu tinha de forma sustentável que acabavam por me pôr sempre um passo atrás, reticente, e que, felizmente, foram excluídos do meu dicionário, porque passei muito cedo por todas essas fases. Isto faz-me lembrar a história de vários empresários, são histórias comuns e características entre eles, mas eu acabei por escolher uma. Estava indeciso se utilizava a história de Elon Musk ou de Andrew Carnegie, e acabei por escolher a segunda. Porquê? Porque este é o homem do Rei do Aço. É assim como eu o descrevo. E havia uma altura, um empresário muito bem-sucedido, o Rei do Aço, que puseram-lhe uma questão. Imaginemos que se lhe tomassem a sua empresa, se lhe tomassem os bens, o que é que ele iria fazer? E a resposta foi clara. Foi que podem levar, podem levar tudo. Podem levar a empresa, podem levar as máquinas, podem levar os veículos. E eu garanto-vos que daqui a quatro anos estarei exatamente no sítio onde estou hoje. E eu, a capturar esta história, eu posso afirmar que sinto-me exatamente da mesma forma, hoje, em 2022, aos 28 anos. Porque eu acredito plenamente, tenho a confiança plena de que, se agarrarem em mim, colocarem-me em qualquer país do mundo, jogarem-me na Itália, na Grécia, onde quer que seja, em qualquer rua, sem nada, eu terei, sim, a capacidade de chegar até aqui outra vez. Porque não são os objetos que determinam o conhecimento que tu tens, mas sim, plenamente, sim, os conhecimentos adquiridos ao longo do tempo, que determinam os objetos que tu adquires. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque eu sei que eu vou poder adquirir tudo, porque o conhecimento está aqui. O network, ninguém nos pode tirar. Por isso, é que eu dediquei praticamente 17 anos da minha vida, e sei que tu também, a estudar e a adquirir conhecimento. Porque isso é a única coisa que não te podem tirar. Podes perder a casa, o teu negócio pode ir à falência, mas o conhecimento que as pessoas, colocares no teu ciclo, são fundamentais para poderes reerguer-te numa situação extrema. Ou seja, os objetos são apenas acessórios do conhecimento. São um reflexo do conhecimento. É assim que eu vejo os objetos. Assim vamos para a quarta grande ideia do livro. A quarta grande ideia do livro é basicamente o sentido da responsabilidade. Pessoalmente, eu costumo dizer que o caminho mais rápido é o alibi. O caminho mais rápido, o caminho mais curto. É sempre arranjar um alibi. E porquê que eu digo isto? De forma muito simples, o autor tenta-nos mostrar que é preciso sabermos tomar responsabilidade pelas coisas e evitar o alibi. O que é que ele quer dizer com isto? Imaginemos que estamos num negócio e vamos tomar uma decisão, certo? E temos um investidor que nos aconselha. Quando esse investidor toma a decisão errada, nós acabamos sendo provisorados. Foi a escolha dele, foi eu que me vou pensar isto e foi por isso que eu comprei esta ação, quando não devia ter cobrado esta ação, a culpa é dele. Em vez de tomarmos responsabilidade pelas nossas ações, sabemos, não, eu pesquisei pela empresa e concordei sim. Foi uma decisão tomada a dois. Eu tive a responsabilidade de. Então, igualmente, torna-se importante rejeitar o alibi. Porquê? Porque também, quando tomamos a decisão e ela corre bem, é correta. Nós podemos responsabilizar-nos a nós próprios. E isso dá-nos o quê? Dá-nos a confiança que necessitamos para confiarmos em nós. E essa confiança é que vai ser o pilar para podermos evoluir e construir uma base sólida de decisões que nos vão levar ao nosso objetivo final. E, finalmente, chegamos à quinta grande ideia do livro. Se não sabes qual é o teu propósito, descobre-o agora. E para os mais novos, sim, porque este canal também é dedicado aos mais novos, propósito. O que é que eu quero dizer com isto? Imaginemos que estamos num jogo, num RPG, e esse RPG dá-nos uma quest. E nessa quest temos que salvar alguém. Esse é o propósito daquele jogo. Nós temos que salvar essa pessoa para conseguirmos ter a recompensa ou chegar ao nível seguido. Então, esse é o propósito da evolução do jogo. A acumulação de quests conquistadas ao longo do tempo. São pequenas quests feitas todos os dias que nos fazem evoluir ao longo do tempo. E como é que nós descobrimos qual é que é o nosso propósito? Caso não o tenham. A pergunta é muito simples. A pergunta que o livro nos entrega é se tivermos todo o dinheiro do mundo e todo o tempo no mundo, o que é que estarias a fazer agora? Imaginemos que ganharias a lotaria e também terias todo o tempo do mundo, saúde, tudo. O que é que estarias a fazer neste momento? Irias ser o rapaz, a rapariga, o homem, o ser que estudou 17 anos, sai do trabalho, vai ver o jogo ou a novela, volta para casa para dormir, espera pela sexta-feira, vai sair à noite, bebe um grogo e um uísque, volta para casa e repete isso até à reforma? Ou serás o rapaz que descobre o propósito hoje e resolve o problema a partir de hoje, de forma acumulativa, de forma crescente, de forma evolutiva, abraça e acredita no seu potencial e sabe o que vai fazer independentemente do dinheiro que isso lhe possa retribuir, porque o caminho, os passos que ele está a dar nesse sentido são a alegria. Ou seja, o livro também nos mostra que não devemos esperar pela felicidade. Ah, quando eu alcançar, vou ter felicidade? Não. Quando fazemos algo que está dentro do nosso propósito, o caminho é a felicidade. Enquanto estamos a construir, é felicidade. Enquanto estamos a montar, por exemplo, o nosso salão de estética, certo? Quando estamos a comprar, enquanto estamos a ir abrir as documentações, montar a nossa gaveta de papéis que nos autoriza a fazer algo, essa parte é a nossa alegria também. Todo o caminho é a nossa alegria. De forma simples e para os mais jovens também, é a mesma sensação de quando estamos no liceu, mas temos tanta pressa para terminar, tanta pressa para quando terminarmos iremos ser felizes, quando entramos na universidade olhamos para trás e dizemos que aqueles foram bons momentos. E assim sucessivamente, quando começamos a trabalhar, dizemos que a universidade foram os melhores momentos. Não. Devemos aproveitar o momento porque sabemos que esse momento faz parte do nosso propósito. Então temos que ser felizes agora, temos que aproveitar o agora, sem esperar para o dia que vou começar a ser feliz. Então, esta mudança de chip, esta mudança de pensamento que o livro também nos entrega em mãos de forma muito simples e resumida. Então, se tiveres todo o dinheiro do mundo e todo o tempo do mundo, o que é que irias começar a fazer hoje? Estes foram os 5 grandes tópicos do livro. muito obrigado por assistirem até aqui. Deixem gostos, cliquem qualquer coisa no teclado e até breve. tópicos do livro. Tópicos do livro